Para viva, seja bem-vindo à edição de quarta-feira do Giro Desportivo. Começamos com uma notícia que orgulha o país, que orgulha a Angola inteira. O antigo internacional angolano Jean Jacques da Conceição entra na Galeria dos Imortais do Basquetebol Mundial. A Federação Internacional de Basquetebol vai homenagear hoje na sua sede em Genebra o antigo poste da Seleção Nacional de Basquetebol, Jean Jacques da Conceição, o ex-internacional angolano, foi escolhido para o Hall da Fama, onde constam os melhores do basquetebol do mundo e cujo objetivo é refletir a história do basquetebol e as suas personalidades. Jean Jacques da Conceição, a maior referência do basquetebol angolano, foi sete vezes campeão africano nos anos de 1989, 1992, 1993, 1995, 1999, 2001 e 2003. E de acordo com o site oficial da FIBA, integra um grupo de 12 personalidades mundiais de 10 países, entre jogadores, treinadores e apoiantes da modalidade, que serão homenageados na edição de 2013. O principal critério de seleção para o Hall da Fama é a realização proeminente a nível internacional e a contribuição para o desenvolvimento da modalidade.